O que? Não me olhe assim. Eu não podia fazer nada. O que eu deveria ter feito? Chegando. Paula? A Paula não parece estar muito bem. Você? Você parece estar bem, mas a sua amiga não muito. Onde estamos? É mesmo. Ela não parece estar bem. Há algo de errado com os olhos dela. Graças a Deus. Você parece estar bem. Meus olhos? Quem são vocês? Que lugar é este? Fique calma. Você acabou de viajar anos. Ou melhor, décadas no futuro. A viagem no tempo pode dar dor de estômago. Décadas no futuro? O ano é 2060. Estamos em 2060. Eu sou a Tina. Ele é o Oliver. Isso é loucura. Nós trouxemos vocês dois aqui por um motivo. Qual motivo? Nós ouvimos o que vocês disseram. O que disseram ao seu amigo? O que foi que eu disse? E vimos o que aconteceu. Eu não sabia o que fazer. Mas... Vocês não são os únicos a ficarem confusos. A Tina e eu conversamos com pessoas do passado todos os dias para ajudá-las. É por isso que estamos aqui. Para mostrar a vocês as escolhas reais que vocês têm. Não estou entendendo. Nós vimos o quanto vocês ficaram chateados depois que aqueles meninos sofreram bullying. Nós ouvimos vocês pedirem ajuda. Pensamos que talvez vocês dois, junto com muitos e muitos outros, possam ser essa ajuda. Nós vivemos em um mundo bem diferente do seu. Aqui não existe bullying. O quê? Isso é impossível. O Oliver está certo. Nós acabamos com isso. Não fazemos bullying. Ponto final. Mas como? Nós vamos mostrar a vocês algumas respostas para essa pergunta. O quê? Eu deveria bater neles com o meu pincel? Eu não sou de brigar. Violência apenas gera mais violência. Aprendemos isso da maneira mais difícil. Veja bem, aquilo não era da minha conta. Então eu fiquei fora da briga. Talvez, mas... Para mim e para o Oliver, pareceu que você queria fazer algo. Você parecia tão chateada. Por quê? Eles sempre implicam com ele. E ela só quer ser popular. E o que eles recebem? Bullying. Isso não está certo. Tô tão interessado. Ok. Acho que todo mundo é tão terrível. Pronto. Não pisque. Ih, perdeu. O quê? Hum, o quê? O quê? Cara, eu vou postar para todo mundo ver. Que pena. Oi. Ei. Ok. Oi. Esse colar parece ser o meu. É lindo, né? Você tirou ele da minha bolsa? Não. Tirou sim. Qual é? Ele é da minha mãe. Se este fosse o colar da sua mãe, por que estaria no meu pescoço? Você não está falando coisa com coisa. Vamos embora. Tá bem. Ela tá certa. Mas te vejo mais tarde, ok? Ok. 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 Ela sempre tinha dor de estômago pela manhã. Eu me sentia tão sozinha. Eu queria morrer. Ele nunca teve amigos. Difícil estar na pele dele. Ela começou a se ferir. Eles a levaram ao médico. Dizem que depois melhora. Mas quando? Eu tinha medo de simplesmente ir à escola e aprender. As crianças estão sofrendo. E ninguém está ouvindo. A gente tenta falar com os professores, os orientadores, os pais. Ninguém nos ouve. Não tenho como resolver isso. Não existe ninguém que possa resolver isso. A boa notícia é que existem mais oportunidades para fazer a diferença do que pensamos. A solução? Se você tivesse agido diferente, teria tido um resultado diferente. É sério. E isso faz com que o bullying acabe? Fala sério. O movimento começou na sua época. Pessoas como você fizeram mudanças. Elas começaram a mostrar mais respeito umas com as outras. Elas conversaram com quem fazia bullying e envolveram os adultos. Ao longo do tempo, bem, você verá. Durei aquele negócio. É assim o dia todo na vida real. Não pisque. Garotos, já chega. Já para a classe agora. Agora! Parece preocupado. Ei. Vocês realmente precisam parar de fazer isso. Ok? Ok! Vocês são muito infantis. Eu vi isso. Tente ignorá-los. Eles não valem a pena. Ok, obrigado. Sem problema. Mas eles não chegam em mim. Bom... Oi! Oi! Esse colar parece ser o meu. É lindo, né? Você tirou ele da minha bolsa? Não. Tirou sim. Qual é? Ele é da minha mãe. Se este fosse o colar da sua mãe, por que estaria no meu pescoço? Você não está falando coisa com coisa. Vamos embora. Ela está apenas com raiva porque você ganhou o papel principal na peça. Minha mãe não vai querer saber disso. Ela vai ficar louca. Você quer que eu fale com ela por você? Quero. O que aconteceu? Bom, eu vi ela com o meu colar e eu pedi para ela devolver e ela não me dá. Na verdade, é da minha mãe. Alguém enviou uma mensagem anônima ao diretor. Os alunos que faziam bullying nunca descobriram quem foi que contou. Eu converso com o meu professor às vezes. Ele é legal e realmente me escuta. Ela é meio má. Não andamos mais juntas. Inacreditável. Nenhum incidente de bullying foi relatado este ano. Esperem aí. Essas situações não funcionaram. Esse é o começo. Os meninos não zoaram Garota Online. Verdade. As meninas não ficaram amigas. Mas não houve nenhuma briga. Suas colegas de classe a defenderam. As coisas estão melhorando. Mas você está certa, Paula. As coisas nem sempre funcionam. As pessoas se machucam. Elas machucam umas às outras. Elas machucam a si mesmas, mas a história mostra que isso acontece cada vez mais. Menos ao longo do tempo. Porque as pessoas começaram a prestar atenção e agir de forma diferente. E isso faz diminuir as ocorrências de assédio, de bullying? O bullying é um problema sério. Mas pequenas ações tomadas pelas pessoas que presenciam bullying podem melhorar as coisas. Não totalmente, mas podem melhorar. E as coisas ficam cada vez melhores. Você ajudou aquele garoto depois que os meninos implicaram com ele, simplesmente conversando com ele. Depois ele ajudou um colega de classe. Agora imagine, um a um, uma reação em cadeia em todo o país. Imagine uma ação de cada vez, alcançando o mundo todo. América do Norte, Ásia, Europa, África, América do Sul, Austrália. É assim que nossa história vai se desenrolar. Graças a vocês. E a pessoas como vocês. Chegando. Temos que ir. Você viu como você pode ajudar? Sim, Atina. Parece que eles estão começando a entender. Esperem. E se a gente tiver mais perguntas? No fundo, de verdade, vocês saberão a resposta. Vão com calma. Vocês acabaram de viajar para o futuro. Isso pode dar dor de estômago. Tchau. 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 Tchau.